Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1797 de hoje. Sexta-feira, 25 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Ministério da Defesa prepara o decreto. O governo vai mudar a regra para reajustes e limitares. A prefeitura vai demolir todo o viaduto do PMI e tal. Ele... Jui absorve a SPM por morte de João Roberto. Suposto vídeo íntimo de R10 vira bomba na internet. Nugia... Nugia... Nugia, chui, notícias de um dia. Roteio para quem tem fome de gol. Estas outras notícias de capa de o dia, você não sabia, julgou algumas notícias de sete. O Fuxico, com uma notícia de sete, proteja seus filhos, porto lá. Hoje tem seu curinga na coleção feita e saúde do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa. Ata lá. Estas outras notícias do Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. PINHA DINHA Sexólogo do Alegrite No Alegrite não tem quem não frequente o consultório do Dr. Grossotal e a Macanudo. As orientações são loucas de buenas. Pode seguir as dicas do Dr. Grossotal, transitólogo bagual e especialista em capação de touro e acossado das mutucas. Respondendo as perguntas dos ouvintes do programa Barranqueando No Massimo, da Rádio Barranca Oriental. Tenho 20 anos e não transei ainda. Por que gostaria que a primeira vez fosse com um namorado fixo. O que você acha? Bagual que se preza, cocoveia e troteia mordendo o freio. Então, não te apoquenta que ele não fique muito fixo até que a doma esteja completa. O que fazer faz surpreender o meu marido, que é meio tímido. Já experimentou galopiar pelada em cima de uma água zaina em frente às casas e nos invernos? Se ele não der sinal de vida, confere a certidão de nascimento que gaúcho ele não é. Tem um amigo que ia fazer sexo comigo, mas ele tem um pênis de 20 centímetros. Acho que vai ser doloroso. O que faço? Sempre que se chama pênis, é pequeno assim mesmo. Mas se está falando da guasca, 20 centímetros, tem os piazitos lá da fazenda e as ovelhas não se queixam. Como faz para ser os rapazes que eu amo? Não careça de força, tepela, capricha na água de cheiro e o resto, um instinto gaúcho, cumpre um priloguito, não mais. As notícias, por favor. Aliás, a piada inteira, você clica em leia mais no www.piadas.com.br Aí procura por sexólogo do Alegreti. Né? Aí, 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 aí. Ok? É isso aí. Piazitos gaúchos. É. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal X de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Ministério da Defesa, prepara o decreto. Governo vai mudar a regra para reajuste militar. Ministro do decreto, que trata de uma nova política de remuneração das Forças Armadas, defende equiparação com outros servidores e revisão do aumento a cada três anos. Detalhes na página 26 do dia. Júri absolve a SPM por morte de João Roberto. Desolado, o taxista Paulo Roberto Soares silencia após a decisão do Júri, que absolveu Elias Gonçalves da Costa Neto, de acusação de matar seu filho de três anos em julho de 2008 dentro de um carro na Tijuca. João Roberto estava com a mãe e um irmão. Prefeitura vai demolir todo o viaduto da perimetral. Elevado entre a Aeroporto Santos Dumont e a Rio de Janeiro, será derrubado e dá lugar a túneis. Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, exigência de idade mínima de seis anos para matriculando a escola é suspensa pela justiça. Nas páginas 4 e 5, na Seção Rio de Janeiro, presa, quadrilha que usava nome de vítimas de acidentes aéreos em fraudes. Na página 30, na Seção País, Bolsonaro questiona a sexualidade da Presidenta Dilma. Na Seção Ataque, suposto vídeo íntimo de R10, vê a bomba na internet. Crack diz que se trata de montagem e clube registra na polícia. Vanderlei Luxemburgo faz piada. Detalhes na página 46, na coluna de Léo Dias. Agora sim, na Seção Ataque, porque a outra notícia foi na coluna de Léo Dias, não foi na Seção Ataque. Então, na Seção Ataque, na página 36, ainda sobre o Ronaldinho Gaúcho, há quatro meses sem receber, Ronaldinho pode deixar o Flamengo, diz o irmão do jogador, Assis. Na página 14, no Guia Show e Lazer, saiba como ganhar ingraços para ver amanhecer de graça. Amanhecer parte 1, é, da Saga Crepúsculo. Ainda o Guia Show e Lazer, na página 20, fina estampa, Griselda, Griselda, flagra, Teresa Cristina, na cama com o ex-marino. Ainda o Guia Show e Lazer, na capa, roteiro para quem tem fome de gol, visualista de bairros e restaurantes, com TV, e telão para ver os jogos do Brasil. E agora, as notícias do site proteja-se os filhos.org Vaticano armazena o maciço no banco de exército federal dos Estados Unidos, Suíça e Inglaterra. A raiz de todos os males não se encontra no Vaticano. Ou, a raiz de todos os males se encontra no Vaticano. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E o coração do Vaticano, da Grande Armeia Católica, transborda de amor ao dinheiro. O ama incondicionalmente. O adora, o idolatra, o acumula, o guarda, o coleciona. De todos os tamanhos, cores e denominações, a Grande Armeia Vaticana ama os dólares dos Estados Unidos e os euros. Canta-lhe com amor ao iê em japonês e ao peso mexicano. Compõe-lhe temas românticos, as moedas e quarteto de amor às notas. E as letras de crédito nem se fala, se enchem de mimos e carícias. A Armeia Vaticana ama o dinheiro totalmente, seja moeda ou em notas, em propriedades ou imóveis, em empresas nacionais e internacionais. Você sabia que a Armeia Vaticana possui mais de 670 mil edifícios, que denomina igrejas, e que mais de 30 barcos, ou 30 bancos e financeiras são próprios, e que ao redor do mundo é proprietário de mais de 680 mil propriedades ou empresas? Assim, pode-se ler em Apocalipse 13. E se o amor ao ovo não é menor que o que sente pelo dinheiro? Calcula-se que em ovo maciço tem vários, senão que milhares de milhões de dólares que estão armazenados no banco de reserva federal dos Estados Unidos, bancos da Suíça e da Inglaterra. O que o anterior se deduz que a raiz de todos os maios é o Vaticano por seu excessivo amor ao dinheiro. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Ex-BBB, Bruna Tavares, diz que Deus a salvou das crevas. A ex-modelo, agora é missionária da Igreja do Reino de Deus. Bruna Tavares ficou conhecida em 2007 quando participou da 7ª edição do Big Brother Brasil da Globo, em que ficou em terceiro lugar. E ainda namorou, também confinado, Alberto Cowboy. Na época, além da fama, a Morena conquistou 30 mil reais e logo em seguida foi convidada para posar para a capa da revista VIP. Mas parece que a popularidade de ser uma ex-BBB não agradou a moça que preferiu seguir um caminho totalmente diferente de seus colegas de confinamento. Um ano depois, a ex-BBB se converteu à Igreja Evangelica e começou a estudar para se tornar missionária, cargo que ocupa atualmente. Recentemente, caiu na internet, um vídeo em que Bruna aparece dando seu depoimento e dizendo que Deus a salvou das trevas. Hoje, ela tem um visual bem diferente daquele que exibiu nos tempos de reality show. Fui participado do Big Brother Brasil no meu set, fiquei em terceiro lugar e, por honra e guarda do Senhor, eu fui resgatado das trevas e hoje eu sirvo única e exclusivamente ao Senhor. A assessora do Ministério, ando por todo o Brasil para pregar a Palavra de Deus. Não interessa o tamanho da igreja, nem quantos dinheiros vão dar, nem quantos a gente pode receber, mas o que interessa é quantas pessoas vão aceitar Jesus, diz a ex-BBB durante a pregação em uma igreja. Em primeiro lugar, na nossa vida, nós temos que agradar a Deus. Em primeiro lugar, e absolutamente tudo, devemos agradar a Deus e não aos homens, diz a ex-BBB em seu vídeo. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Rafinha Bastos, é mantido no programa Segue-se. O artista ainda pode ser visto na atração da banda. Após toda a polêmica envolvendo Rafinha Bastos e a cantora Vanessa, eis que o humorista e a programador continuam no programa Segue-se da banda, não na bancada ou nas reportagens, mas em um dos merchanos da atração. Portanto, ele ainda fatura no humorístico. Não se esquecer, exibido na noite de ontem, de que a gente... No caso, na atração... É... Na noite de... De terça-feira, de... De segunda-feira, dia 14, a Vinha Bastos estava lá, no merchandising da goma de Mascar Trident. Rafinha foi afastada da bancada depois de ter feito uma brincadeira de gostos dovidoso, dizendo que comeria a Vanessa e o bebê que a cantora espera. Ultimamente, ele dá expediente apenas sem ser programa solo à liga. Quer dizer, e deu, né? É... Mas na terça-feira... É... Na terça-feira, ele não estava mais lá, não. Nem na terça, nem na terça-feira passada. Nem na terça-feira passada. Que a gravada, e portanto, esteve a salvo das tiradas de última hora do moço. E agora, Rafinha Bastos não está mais numa liga também. Muito obrigado por acompanhar pela audiência do Jornal André Muniz. São 1797 de hoje. Sexta-feira, 25 de novembro de 2011, fica por aqui. Ah, agora voltando ao assunto da Bruna Tavares, né? Mais uma que vai pro... que vai pro sistema religioso. É... Sistema religioso na JEC. Ainda possam. Muito obrigado por acompanhar pela audiência. Um super beijo pra vocês e até amanhã, se você quiser. Fui. Rescutivo. Vamos lá. Vamos lá.